Durante três dias a Câmara Legislativa virou passarela de moda do Capital Fashion Week. Um corredor cheio de modelos, à espera da maquiagem e da produção. O grupo é só uma pequena parte dos trabalhadores do Capital Fashion Week. O terceiro maior evento de moda do país gerou mais de mil empregos diretos e indiretos. Maquiadores, estilistas, costureiras, que trabalharam durante três dias para mostrar os produtos da indústria do vestuário do DF. Moda infantil, roupas de festa, praia e acessórios. O evento também abriu espaço para a riqueza do artesanato produzido por cooperativas. Dez artesãos mostraram para os estilistas as peças que podem ser incorporadas à moda. Pela primeira vez, os desfiles foram realizados no prédio da Câmara Legislativa. A passarela, montada no hall de acesso do plenário. 16 marcas e empresas desfilaram. A intenção do Capital Fashion Week foi revelar os talentos e apresentar as criações locais. Os negócios vão ser fechados ao longo do ano. É importante que todos tenham conhecimento da quantidade de emprego e renda que a gente traz para o DF a partir do setor do vestuário. Porque quando termina o Capital Fashion Week, para nós o que importa é que as costureiras, as bordadeiras, as cooperativas vão estar trabalhando para gerar riqueza e emprego. Obrigado. 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 Obrigado.